Oi meninas, tô passando aqui com mais uma aulinha pra vocês. Nessa aulinha eu vou utilizar esse moldezinho aqui da nossa apostila 3.0, tá? Quem tiver a apostila, use ele, quem não tiver, me chame pra tá adquirindo, tá? A apostila tá com valor promocional, tá bom? E aí me chama lá que eu passo pra vocês tudo certinho, tá bom? Vou utilizar esse pincelzinho aqui do kit da Relumine, tá? Lembrando que a apostila é em PDF pra impressão, tá bom meninas? Aqui eu já passei a base fosca aqui no meu cartãozinho, esse cartãozinho eu tô utilizando a pasta L, tá? Deixa eu levantar aqui pra vocês verem, ó. E aí já passei a minha base fosca antes de começar a desenhar, tem que passar, tá? E aqui agora eu vou tá colocando aqui o meu moldezinho debaixo da pasta, lembrando que os moldes em PDF só dá pra usar com a pasta L, tá meninas? Então quem não usa a pasta L, comece a usar que vai ajudar bastante vocês, tá? Ó, vou colocar aqui mais ou menos na posição certinha aqui da unha e aqui eu vou começar o meu desenho, tá bom? Eu vou utilizar aqui as cores Tutti Frutti da Naturecolos e o Magenta Primário da DecorFix, tá? Que esse daqui, ó, ele até perdeu já o nome, mas é Magenta Primário. Mas vocês podem utilizar a cor da sua preferência, tá? Vou utilizar aqui a minha bandejinha de matização, tá? E aí vamos fazer aqui já a nossa matização. Eu vou começar aqui pegando aqui pelo Magenta, tá? E aqui pelo Tutti Frutti. O branco eu deixei separadinho, o branco a gente vai utilizar por último, tá? Ó, já vou aqui fazer aqui a minha matização. Lembrando que a matização, ela é com pouquíssima tinta, tá meninas? Pra não ficar com excesso. E aí você vai matizando, tá? E aí se for precisando de pegar mais tinta, você vai pegando, tá? Mas de início, pegue bem pouquinho, tá? Ó, matiza bem. Lembrando que aqui no curso, na aula 4, eu ensino a matização, tá? Então, se você tá iniciando, assista a primeira aula 4, tá? Pra você aprender a fazer bem direitinho a matização. Eu vou começar aqui pela partezinha aqui de cima, tá? Ó, eu vou pegar meu pincelzinho por aqui, ó. Vou colocar aqui e vou seguir o passo a passo bem certinho aqui, ó. Do meu desenho, tá? E depois eu venho aqui, ó. E só desço aqui, ó. Fazendo o preenchimento com a pontinha aqui do pincel, tá? Esse botãozinho aqui, eu vou fazer ele somente com a partezinha do magenta, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó. Um pouquinho do magenta. Esse pincel aqui, ele tá um pouquinho... É grande, tá? Mas aí eu vou tentar controlar ele aqui pra não sair muito grandão aqui o modelinho, tá? Mas aí vocês podem fazer com o pincelzinho menor também. Aqui eu vou seguir aqui, ó. O passo a passo dele aqui, ó. Fazendo assim, tá? Enquanto essa partezinha seca, aí eu já vou posicionar o outro moldezinho, tá? Lembrando que se você tiver um cartão que tem a mesma distância de um quadradinho pro outro, aí é só você colocar o molde bem certinho e nem precisa tá movimentando, tá? Só que como esse cartão aqui, ele é um pouquinho mais separadinho o dedinho, aí eu não consigo tá fazendo desse jeito, tá? Aqui é só posicionar. Deixa eu posicionar aqui melhor. Posicionar aqui e já fazer o modelinho, tá? E aí vamos fazer a mesma matização, tá? Nós vamos mostrar aqui novamente, que é pra vocês fazendo bem certinho, tá? Ó, pega um pouquinho do magenta ou da cor que você vai usar aí, um pouquinho aqui do rosinha. Lembrando que se você for usar azul ou outra cor, que não tenha duas cores assim, o ideal é que você pegue um pouquinho do branco e dê uma clareadinha já no azul ou na outra cor, fazendo já essa segunda tonalidade, tá? Aqui, ó, já matizo bem matizadinho. Lembrando que não precisa encher o pincelzinho de vocês de tinta, tá? E aí vamos dar continuidade aqui já fazendo esse aqui do outro lado. Aí depois a gente vai fazer a segunda demão, tá? Mas a segunda demão precisa tá bem sequinho pra gente tá passando, tá? Ó, aí eu desço aqui, vem aqui com a pontinha do pincel, ó, na parte do magenta, só com a pontinha e faço esse preenchimento, tá? E aí eu dou duas demão que é pro desenho não ficar transparente, tá? E na apostila tem vários outros modelinhos, tá? Tem modelinhos de rosas que facilita muito aí. E aí é só você imprimir e começar a usar, tá? Ó, fiz esse aqui, agora eu já vou retirar. Ó, já vou retirar aqui. Já ficou tudo certinho, ó. Agora é só trabalhar as partezinhas de dentro aqui, ó, do nosso modelinho, tá? Aí aqui eu vou dar a segunda demão pra ficar bem forte essa pigmentação, ó. Aí eu vou lá, matizo com a mesma cor, venho só repetindo por cima, ó. Paro aqui e aqui eu já faço o mesmo, do mesmo jeito, ó. Já desse aqui preencho com a pontinha mais escura. Ou então você pode pegar lá um pouquinho de tinta e preencher separado, tá? É bom você sempre preencher pra não correr o risco do seu desenho ficar transparente. Ó. Nessa partezinha aqui eu não vou preencher porque eu vou fazer ela de outra forma, tá? Então nessa partezinha eu vou pegar aqui um pouquinho aqui, ó, do branquinho, tá? E aí eu vou matizar aqui só pra ficar com a pontinha um pouquinho mais clara. Pra gente fazer o botãozinho. O botãozinho vocês podem fazer de duas maneiras, tá? Pode fazer ele na forma mais simples, eu vou fazer ele na forma que tá lá, ó. Vou pegar aqui, ó, vou descer. Lembrando que esse pincelzinho ele é bem grandinho, meninas. Então você usa um menor, tá? Ó, vou pegar aqui, ó, vou levar pra lateral. Vou fazer assim, tá? E depois eu venho, depois que secar eu venho e faço a outra parte dele. Agora eu vou dar continuidade na partezinha de dentro, tá? Ó, pega aqui da mesma cor, tá? Que a gente matizou. E agora eu só vou, meninas, começar a clarear mais com um pouquinhozinho do branco, ó. Com a pontinha do branco, só pra dar a luminosidade. E esse modelinho fica mais destacadinho, tá bom, ó? Então eu vou vir aqui. Esse modelinho é um modelinho bem fácil, ó. Você vai colocar seu pincelzinho aqui, ó. Coloca seu pincelzinho, sobe, ó, e desce, tá? Aqui do outro lado da mesma forma, ó. Coloca o seu pincelzinho, ó. Sobe, eleva um pouquinho, ó. E vem bem devagarinho e desce aqui. Com essa mesma matização, tá? Eu já venho aqui fechar o botãozinho, tá? Então eu vou pegar daqui, ó, com a pontinha, ó. Vou subir. Esse pincel aí é um pouquinho grande. Aí ele pegou um pouquinho aí na partezinha de dentro, tá? Mas o ideal é que você use um pincelzinho menor, ó. Vou pegar daqui, ó. Vou passar com a pontinha. Fazer aqui o preenchimento, tá? E aí aqui já ficou pronto o nosso botãozinho. E agora vamos pegar, repetir aqui a matização, tá? A minha bandejinha, ela tá bem velhinha, mas eu gosto dela bastante, assim, que ela fica bem melhor pra matizar, tá? Eu peguei lá um pouquinho do branco, tá? Eu gosto sempre de tá clareando mais pra dar aí um pouquinho de um fundinho de luz, né? Aí agora aqui, ó, aqui é bem fácil de fazer, tá? Ó, eu vou pegar aqui dessa partezinha aqui de dentro, ó. Eu pego, ó, vou trazer pra baixo, ó, vou virando bem devagarinho. Essa partezinha é bom você fazer arrastando o seu pincel pra sair bem certinho, tá? Já nessa partezinha eu já começo daqui, ó, trazendo, ó. Chega aqui, eu viro e subo com a pontinha do pincel fechando, tá? Aí depois é só vir e dar a segunda demão. Eu vou dar a segunda demão aqui nessa partezinha aqui também. Ó, vou dar a segunda demão aqui. E agora aguardar secar. Já secou aqui, meninas? Eu vou dar a segunda demão pra ficar bem pigmentadinho aqui, ó. Tá, ó, fica bem pigmentadinho. Ó. Ó, e agora aguardo secar pra fazer a terceira parte. A matização é sempre a mesma, tá? Ó, sempre pegando um pouquinho da cor, ó. Um pouquinhozinho, não precisa encher o pincelzinho. Ó, matiza. Agora pega um pouquinho do branco, tá? Só pra dar um fundinho mesmo e deixar mais luminoso lá a sua matização. Tá bom? Agora aqui, ó. Se você quiser deixar do jeito que tá aqui, não tem problema. Fica bonito também, tá? Só que aqui eu gosto de pegar aqui, ó. Você vai pegar aqui com seu pincelzinho aqui, ó. Ó, vai puxar um pouquinho pra baixo, vai inclinar um pouquinho pra lateral e descer com a pontinha do pincel. Tá? É bem facinho de fazer essa parte. Aqui eu faço sempre o contrário, ó. Aqui eu pego com a pontinha do pincel. Deixa eu pegar um pouquinho mais de matização aqui. Deixa um pelinho aí no meu pincel. Ó, esse daqui eu gosto de pegar daqui, ó. Ó, subo um pouquinho, inclino. E faço aqui com a pontinha, tá? E nessa partezinha aqui, depois eu dou uma segunda de mão também, tá? Pra ficar bem pigmentadinho. E aí, na hora que você estiver produzindo, aí vocês vão fazendo vários de uma vez. E aí, enquanto você vai fazer nenhum, a outra parte vai secando, tá? Ó, o botãozinho ficou já pronto. E agora eu vou usar esse verdinho aqui, que é o verde oliva da Decor Fix. Se você não tiver o verde oliva, você pode estar utilizando o verde oliva da PVA ou esse daqui, ó. Do verde pistache, tá? Que é os verdinhos que eu tô tendo aqui, tá bom? Ó. Aí, eu vou fazer aqui a folhinha. Pra fazer a folhinha, eu gosto de pegar mais do verde e menos do branquinho. Ou pode ser com o amarelinho bebê também, tá? Só que como eu já tô com o branquinho, eu sempre pego mais da cor mais escura pra deixar a minha folha com mais pigmentação. E eu não precisar de ficar dando muita segunda de mão, tá? Então, se você pegar mais do branco e menos do verde, sua folha vai ficar bem clarinha. Então, aqui, ó, já peguei, tá? E agora é só fazer a folhinha, tá? Aí, o que eu vou fazer aqui pra ajudar vocês aí, tá? Pra usar o moldezinho. Aí, se você tiver dificuldade de fazer a folhinha, aí você vai pegar o moldezinho, tá? Vai voltar ele pro lugar, ó. Aqui, eu só retirei porque a partezinha ali ficava meio distante. Volte ele pro lugar, tá? E você segue todo o passo a passo aí da folhinha, tá bom? Deixa eu mostrar aqui novamente. A minha tinta já deu uma secada. E aí, aqui, você vai seguir o passo a passo aí da folhinha, tá? Ó, então, eu vou pegar aqui, ó, vou fazer assim, tá? Ó, segui todo o passo a passo aqui. Aí, você não vai ter tanta dificuldade, tá? Esse tracinho também do detalhe, você pode seguir por cima, tá? Que ajuda bastante. Olha. E agora, você retira e põe lá do outro lado, tá? Já coloquei aqui na posição certa. Eu vou matizar aqui a folhinha. Lembrando que se você tiver dúvida, pausa o vídeo, assiste de novo, tá, meninas? Que é bem facinho de fazer, tá? Ó. E agora, eu viro e já faço essa daqui. E agora é só aguardar pro contorno. A parte do contorno, eu vou fazer com o castanho claro, tá? Da PVA. Ó, castanho claro. Eu já coloquei ele aqui, ó. Aí, eu dou uma diluída nele, tá? Aí, o que que eu faço? Eu coloco ele e aí, pego uma gotinha de água e molho, tá? E pingo aqui, ó. Ele fica bem molhadinho pra gente tá fazendo o contorno, tá? Então, dá uma diluída aí com um pouquinhozinho de água. Não pra ficar aguado, tá? Mas pra ficar bem consistente. Aí, eu vou pegar aqui com o pincelzinho. Esse pincelzinho filete do kit da Relomini. Aí, eu cortei ele, ó. E fiz um pincelzinho filete. Mas aí, vocês arrumem um pincelzinho bem fino. Tá? E aí, eu vou pegar dessa aguinha aqui, ó. Pra fazer o meu contorno, tá? Vou contornar aqui a folhinha. Contornar a folhinha aqui, ó. Aí, o contorno, ele, você vai pegar, ó. Passa pra um lado. Aí, depois passa assim, ó. E vai fazendo assim, tá? Esse daqui da mesma forma. Então, você vai fazer primeiro o contorno da lateral. E vai tirar o excesso todo, assim, varrendo pro meio. Tá? Ó. Vou pegar aqui uma estita. Pincel bem fininho, tá? Ó. Você leva todo o excesso aí pro meio do desenho. Tá? Deixa eu... Corrigir esse daqui. E aqui da mesma forma, ó. Você vai varrendo. Ó. Faz o contorno e vai varrendo com excesso. Tá? E depois você vem aqui nesse botãozinho. E faz aqui o contorno dele. Ó. Faz o contorno dos dois. E aí, depois é só acrescentar os detalhezinhos. Olha que lindo que já ficou. Esse daqui você pode estar fazendo o contorninho dele, tá? Desse daqui, mas eu não vou fazer não, tá? E aí, agora é só fazer os detalhes. E esse daqui nos detalhes. Aqui já tem uns detalhezinhos, ó. Você pode colocar por baixo pra fazer. Tá? Mas aí eu não vou usar esses detalhes, não. Vou fazer aqui um detalhe mais básico. Tá bom? Vou fazer aqui um detalhe mais simplesinho. Ó. Só pegando daqui, ó. E passando pra trás essa partezinha. E aqui, ó. Fazendo esse detalhezinho. Tá bom? E esse é um modelinho bem simples de estar fazendo, tá? A apostila ajuda demais. Se você tem dificuldade, compre a apostila, tá? Pra facilitar aí o seu treino, tá? Olha, ficou assim. E agora eu vou só finalizar com a nossa base. A base que eu uso, meninas, pra finalizar é essa daqui, tá? Pra finalizar o modelo. Agora, pra iniciar o desenho, aqui no curso, no início das aulas tem, tá? Toda a preparação, tá? Da base. E agora aqui eu vou finalizar, tá? Então, eu costumo colocar ela na tampinha. Na própria tampinha. E, às vezes, eu coloco no vidrinho de esmalte também, tá? E agora é só fazer a finalização. Eu passo aqui a camada por cima, tá? E aí, depois eu só deixo secar. Eu deixo aí por uns 20, 30 minutos. E depois coloco na embalagem, tá bom? E ficou assim, ó, o nosso modelinho. Espero que vocês tenham gostado, tá? É um modelinho bem simples de fazer e bem vendável, tá bom? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje, meninas. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.